Falei neste colóquio sobre o romance histórico, enquanto autor de romances históricos. E as ideias fundamentais que eu defendi é que, enquanto historiador e sendo simultaneamente autor de romances históricos, devo usar a ficção sem trair a história. Não é que seja necessariamente assim, mas no meu caso é fundamental para mim que tudo aquilo que eu escreva, mesmo ficcionando, seja verusímil e não vá contra aquilo que a documentação nos ensina. Mostrei isso e insisti também com a vantagem que, ao escrevermos romances históricos, nós podemos falar de personagens e de grupos sociais que na maior parte dos casos são pouco referenciados na documentação oficial, naquela que nós dispomos, e portanto o romance pode dar voz às pessoas que ficaram sem voz na história. Nos debates deste colóquio tem sido tão interessante discutir e defender com outros colegas, também historiadores como eu, também professores de história como eu, que há um espaço para o romance mesmo no estudo da história, direto. E por isso eu defendo, e para si é uma das coisas que está numa evolução, da mesma maneira como já conseguimos muitas vezes usar filmes comerciais como ponto de partida para debates sobre história, também o podemos fazer com certeza no futuro com romances e podemos ter alguns bons romances na bibliografia de uma disciplina de história. Da mesma maneira que há má história, há bons e maus romances e se a definição da bibliografia que um professor faz parte dos livros em que tem confiança para estimular os alunos a conhecer e a pensar sobre um tema, essa reflexão sobre um tema pode partir da ficção, da boa ficção. Aliás, há alguns temas que eu tenho disputado como historiador, fui sensibilizado para eles porque comecei a ler romances históricos sobre esses mesmos temas. Foi muito importante o Setups e o CHAM terem tido esta iniciativa de trazer para a universidade o discurso sobre o romance histórico, reunindo historiadores, historiadores que fazem romances e romancistas que não são historiadores. A universidade tem que reconhecer a importância deste género literário e os autores do género literário também convém que se aproximem minimamente da universidade no sentido de também eles mesmo sentirem uma formação avançada para que os seus textos possam ser de facto usados como pontos de partida para o estudo da história. Os dias que correm é a minha convicção que o romance histórico é uma peça da historiografia. Há muita informação que nós retiramos dos documentos que num texto estritamente de caráter científico resume-se a duas ou três frases, duas ou três ideias, mas que nós, por aquilo que é a nossa experiência de conhecer essas épocas mais recuadas, podemos, alguns de nós, podem transformar essa informação que dá poucas palavras, dá poucas frases, poucas páginas, pode transformá-la nos parágrafos que abram a perspectiva a um leitor, saindo dos cánones mais restritivos que são os da escrita científica. É esta combinação entre ciência e divulgação que, no fundo, é uma das questões que está em torno da questão da importância ou da validade histórica de um romance histórico. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL